Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park2 e estou aqui para falar para vocês hoje sobre mais uma dica importante para o bom funcionamento da bicicleta, a lavagem da corrente. Um processo super simples e fundamental para que todo o sistema funcione de uma forma harmônica e que você não tenha problema no seu pedal. Vamos lá? Basicamente eu preciso de ferramenta super simples para fazer a limpeza da corrente, o CM5.2, que é uma ferramenta de limpar a corrente. E uma escova apropriada para fazer a limpeza do cassete quando existia necessidade, tá bom? É fundamental que você utilize equipamentos de EPI, como luvas de proteção e óculos de proteção também. Eu nunca sei qual vai ser a reação do meu corpo em relação à composição química desses produtos. Então é fundamental que você utilize isso, tudo bem? Então vamos começar o processo. Primeira coisa que eu faço, faço a abertura da ferramenta, posiciono ela na bike, na corrente, faço o fechamento. Verifique o manual de instrução da ferramenta que você está utilizando para que faça o bom uso dela. Tanto dessa forma a aplicação da ferramenta, antes de colocar o desengraxante aqui dentro, que vai ser o responsável em fazer a limpeza do sistema, faça um teste e verifique qual é a resistência da ferramenta em relação à movimentação dela. Habituado com essa movimentação e com a força que você terá que fazer para segurar a ferramenta, a gente já pode fazer a adição do desengraxante. É importante que você respeite sempre o nível que está indicando na ferramenta de desengraxante a ser colocado dentro dela. Então aqui eu tenho a marquinha, essa marquinha que vai ser meu limitador. Bom, está bem claro aqui que o desengraxante está no nível recomendado de utilização da Park Tool para que seja feito o bom uso da ferramenta. Agora o processo é bem simples, é só rodar para trás. Poucas vezes que vai se fazendo esse movimento, a gente já consegue perceber uma limpeza relativamente grande da corrente porque o desengraxante está em uma proporção de diluição recomendada pelo fabricante também. Isso garante que ele funcione da forma adequada. Eu já consigo ver que a corrente está relativamente limpa e o óleo que tinha nela vai se diluindo e se desfazendo no meu dedo. Bom, feito isso, olha a outra coisa que eu faço agora. Removo a ferramenta. Eu vou deixá-la um minuto aqui do lado para explicar uma coisa super importante para vocês. Uma coisa que é muito importante deixar claro para vocês é que produtos voltados e fabricados para limpeza e lubrificação de bicicleta, normalmente os de limpeza, vamos ser mais específicos, eles são reutilizáveis. Eu não preciso jogar ele fora após uma utilização. Então é importantíssimo que você utilize produtos feitos para limpeza de bicicleta. Por dois motivos. Primeiro, ele é reutilizável, você vai economizar dinheiro. Segundo, ele é a base de água ecologicamente correta. Então ele não vai danificar o meio ambiente e trazer aí, desmerecer, desmontar o mercado e a proposta da bicicleta, que é ser sustentável em um veículo limpo. Então a manutenção também é importante dentro da cadeia de funcionamento da bicicleta para que ainda assim ela se mantenha um veículo limpo e funcional em todas as esferas desse ciclo da bicicleta. Pegue um pote que tem uma vedação eficiente de tampa e faça o acúmulo do desengraxante que você acabou de utilizar na bicicleta para fazer a limpeza. Por quê? Como eu disse, ele é reutilizado. Vai acontecer um processo de decantação e eu posso fazer a utilização desse desengraxante várias vezes. A única coisa que vai fazer ele sumir daqui é a temperatura e a evaporação. Então vamos lá, coloco ele aqui dentro. Esse aqui está até relativamente limpo, mas eu consigo notar dentro dele que tem algumas partículas de terra. Na sua bike provavelmente não vai sair assim. Essa bike que a gente está utilizando, ela roda pouco, então por isso que ele está desse jeito. Beleza? Faço a vedação e guardo para a próxima. Próximo passo do sistema é fazer a remoção do desengraxante da corrente. Como que eu faço isso? Eu vou precisar de um balde com água e detergente. Detergente de lava-louça, detergente neutro, tá bom? Não utilize sabão em pó porque o pH dele é muito alto, vai corroer o tratamento da corrente. Então sempre utilize detergente neutro para fazer a remoção do desengraxante. Beleza? É importante que você faça a remoção e a limpeza também da ferramenta. Então eu vou colocar ela aqui dentro. Limpo. Coloco água mais ou menos até o nível que estava de desengraxante. Volto ela para a bicicleta. Faço o fechamento e faço o mesmo movimento, só que desta vez somente com água dentro. A ideia disso daqui é remover o desengraxante que ficou na corrente e foi responsável pela remoção do lubrificante velho. Feito isso, o processo é bem simples. A gente remove a ferramenta e parte para o penúltimo processo da limpeza e lubrificação da corrente, que é secar a água. Se vocês forem secar, peguem o pano, coloquem o mais próximo possível da roldana do câmbio e gire a corrente e o pé de vela para trás. Desta forma você vai fazer a remoção da água que está em excesso na corrente e também secar as anilhas, que são responsáveis pelo contato com a coroa, o cassete e as roldanas do câmbio. E elas têm que se manter lubrificadas. A gente pode ver que a corrente está bem sequinha e a gente parte para a lubrificação. O último processo da limpeza e lubrificação da corrente é a lubrificação agora. Uma dúvida que a gente sempre recebe aqui das pessoas que acompanham o nosso canal no YouTube e também fazem aula aqui na escola é qual é o melhor lubrificante para a minha bicicleta? Como a gente pode responder isso de uma forma sensata e honesta para você que nos assiste? Não existe o melhor lubrificante de bicicleta. Não existe o melhor lubrificante da marca A, da marca B ou da marca C. Existe o lubrificante que mais se adequa à condição que ele vai ser utilizado e à pessoa que vai utilizar ele. Então é importante que você faça um estudo dos lubrificantes que tem no mercado com base no seu perfil e no terreno que ele vai ser utilizado. Claro, siga sempre a instrução do fabricante na aplicação, na quantidade que deve ser aplicada para que o lubrificante faça e tenha efeito da melhor forma possível. O processo é bem simples, é uma gota em cada elo. Eu vou usar um lubrificante qualquer aqui simplesmente para título de exemplo, mas vocês podem escolher o melhor para vocês aí na casa de vocês. Caso vocês tenham dúvida e queiram saber também um pouco mais sobre lubrificação, no site da escola a gente tem uma parte institucional que fala sobre lubrificantes. Beleza? Inicie a lubrificação da corrente por algum ponto que você consiga identificar depois que você partiu dali. Então nesse caso eu peguei o Power Link, vou começar a lubrificação a partir dele. Uma gota por eva é o suficiente, não mais do que isso, para fazer a lubrificação. Muita gente questiona sobre esse método de aplicação do lubrificante, uma gota por eva, mas eu não tenho paciência para fazer isso. É o suficiente para fazer a lubrificação da corrente sem nenhum tipo de desperdício do produto. Ou seja, a gente está economizando, você vai estar economizando uma boa verba aí que pode te ajudar a comer aquela coxinha ou tomar aquela cerveja depois do pedal. Beleza, após fazer a lubrificação, tire algumas vezes para trás para tornar esse lubrificante mais homogêneo possível dentro da cadeia. E está feita a lubrificação. Lembre-se, leia a instrução do fabricante para que você faça o bom uso do lubrificante, porque alguns deles você precisa de algumas horas de descanso para fazer a utilização da bike. Bom, essa era a dica que eu tinha para passar para vocês sobre limpeza de bike. É isso aí, muito obrigado por assistir, muito obrigado por nos seguir e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.